Olá turminha boa, você que é o canal Repórter Carnaí e Ivan Vaqueiro Para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com a galera Resistindo aqui, essa quarta-feira, essa manhã de quarta-feira De muita chuva, né Passou a noite, o governo, agora essa garoinha, né Aqui, como vocês podem perceber Olha só aí como é que está o tempo E a garoinha continua caindo aí, ó Essa é uma das maiores riquezas, né É a água E nossa região aqui Do Pajeú E afogados, Carnaíba Solidão, Tabira Tem chovido muito, graças a Deus Chuva tem voltado com força Tem cidades aí alagadas, né Casas que foram destruídas também Mas aí a gente refletiu nos nossos atos Todos nós De preservar De reaproveitar De produzir menos lixos De reciclar Isso é o mais importante, né Não jogar o lixo de qualquer maneira Jogar o lixo na rua Construir em beira de rio Então, temos que fazer a nossa parte Para que tragédias que aconteceram em tantos países já, mundo afora Estão acontecendo aqui no Brasil Começou por São Paulo e vem descendo aí Passou em Minas, Bahia Agora aqui em Pernambuco Então que a gente possa também trabalhar esse sistema do agroforesta O sistema do agroecologia É um sistema muito importante Para que a gente não esteja produzindo Com produtos tóxicos, né Matando a nossa biodiversidade Preservar a nossa caatinga Preservar os animais, né Para que a gente tenha, né Um meio ambiente melhor A gente tenha um lençol freático melhor Melhores produções de alimentos Melhor saúde para a nossa gente Para o nosso povo É importante que a gente trabalhe sempre nesse sistema De agroecologia e agroforesta Um abraço, galera E compartilhe aí com a galera Deixa seu comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Um abraço O repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro